o salve salve galera seja bem-vindo ao nosso canal que eles estão amigos quem não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha muito obrigado obrigado nossos amigos e amigas e obrigado nossos patros mandores hoje vamos trazer para vocês um super vídeo aí mostrando nossos carros mod tá a primeira série que nós vamos trazer aí é mostrando aí o tracks um dos carros mais top do gta 5 online beleza se você gostou já deixa aquele joinha para fortalecer se não é inscrito também puder se inscrever muito obrigado também temos disponível em nosso seja membro tá por apenas dois reais e 99 ao mês você vira patrocinador do nosso canal e concorre aí a vários benefícios beleza vamos mostrar aqui deixa eu tirar a primeira pessoa né tá todos são modos aqui ó e a b2 aí no nosso escritório aí está todo cheio de carros tracks todos modos tá pessoal um mais top que outro tá escolha aí qual vocês querem tá deixe embaixo aí na descrição da live nosso comentário aí que eu retorno em breve beleza vamos subir aqui rapidinho para o vídeo não ficar muito muito grande né vamos aqui aqui também tem uma motinha mod e aqui mais tracks isso mesmo carros tracks todos os modos modos tá pessoal um mais lindo que o outro beleza e olha só ó tá e aquele ali também é top né pessoal escolha o seu aí comenta aí qual você não gostou tá deixa aqui ó aquele joinha para fortalecer beleza vamos subir aqui no terceiro andar né e essa aqui é a garagem B2 beleza e aqui não vai não ter nada que já vai ficar para outro episódio né que ali já é outro carro então vamos vamos continuar aqui tá mais uma vez aqui tá mais uma vez deixa eu colocar a primeira pessoa agora né temos esse aqui ó tá esse outro e olha só todos são tracks mod tá esse mesmo olha só pessoal aí roda toda molde né pintura beleza 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 deixa eu deixar esse aqui tá aqui para não ficar muito longo aqui o vídeo para vocês né beleza ó a coleção de tracks né tem um mais dele em outra garagem tá e cada um uma cor diferente né um mais lindo que o outro beleza vou entrar nesse aqui ó olha só uma olhada pessoal olha só ele por dentro né como é aqui ó tá tá só cabe duas pessoas né motorista e passageiro beleza esse aí é o nosso tracks mod se gostou já deixa aquele joinha se não foi escrito se inscreve temos junto valeu